E aí pessoal, Alex Goreli, direto do quiosque. Olha só quem tá aqui. Fala pessoal. Qual que é o nome? Fala o nome pessoal. É Thiago, de Belo Horizonte. Thiago, tem cara de Thiago. Vem cá conhecer o Alex, gente boa. BH, hein? BH. São os primeiros, os primeiros do quiosque. Isso. Aqui é o? Felipe? Morreu. Vem aqui, vem aqui. Vem cá Felipe. Olha lá, eu queria aparecer. Vem cá Luiz. É Luiz? Eu tô chamando de Felipe. Quer não? Luiz, vem. Faz de novo, faz de novo. Dá tchau. Pessoal, os primeiros do quiosque vieram aqui. Pararam o carro ali em cima, perto da padaria da Ana Boca. Thiago, amigão, bebeu uma cervejinha. Acabou de tal, Thiago. E é isso aí pessoal. Só pra compartilhar com vocês aí. Isso aí gente. Vem aqui conhecer o cara, que gente boa, hein? Gente boa. É, faz o que não é pode. Né pessoal? E é isso aí. Gostou da parecida? Bom demais. Bom? Legal? Bom de boa. Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, entendeu? Eu, esses horários, não poderia encontrar vocês que eu tô aqui, mas quem quiser vir vai tá aqui. Será bem recebido. Se quiser pedir o lanche lá no hotel, onde tiver aí também. Só pedir que é bom, pessoal. Cara, é gente boa, hein? Obrigado, tchau. Tamo junto. Pessoal, tchau. Tchau. Tchau vocês. Bom passeio e até mais. Nós, pessoal, se inscreve aí. Tchau. Tchau. Tchau.